Daqui a pouquinho eu quero o seu voto aí, por favor ajude-nos a escolher quem vai participar do Tiririca Idol Nós vamos ver quem imita melhor o Tiririca hoje aqui no Pânico, você escolhe qualquer cara aqui do Pânico Pode ser as Paniquettes, qualquer menina, pode ser o Poderoso, o Bola, o Vesgo, o Cristian, a Baianinha Quem você quiser e o Tiririca vai escolher, a hashtag é Tiririca Idol mais o nome do escolhido Silvio Santos, esse é bom, atenção, votação popular, a votação popular escolheu Eduardo Establish para fazer o Tiririca Idol A votação popular, porém, o Edu faz bem, pô, eu vou escolher aqui, Silvio Santos, se você me permitir, eu gostaria de escolher Charles Opa Charles White, o White, o White, o Antônio Jones também? E E Babimu, que você tá muito querido Babimu, vai pra lá, vem pra cá Essa vai mudar bem Fechou, bestado? Gostei, gostei Você já pode ir lá pro set, você já pode se preparar aí Já pode, coisa lá Vai, Babi Tô indo Vai lá, pega a roupa lá Muito bem Você vai dizer pra mim, Tiririca Sim O que que tá certo, o que tá errado Por exemplo, o Carlinhos, com essa cara de tijolo que ele tem, tá certo? Parece uma melancia, uma jaca A sua também A tua parece um coco também Eu sei, mas a dele tá mais parecida com uma jaca, é Ele tá mais parecido com uma jaca, ele todinho É, meu amor Agora vem com a roupa dele, tá legal, esse tênis Tá legal, eu tô achando ele, ele tá um pouquinho gordo Ele tá um pouco gordo Tá um pouco gordo É Ele tá... Vamos aqui, vamos aqui É, é, é Vem cá, Carlinhos Vem cá Vem cá Você sabia que você é um consumidor de vodka? É, meu amor É um dos maiores consumidores de vodka que eu já conheci em toda a minha vida Deve o dia inteiro Direto Vem cá, vem cá, vem cá Direto Vem cá Aqui, Carlinhos E come bem também E o quê? E come bem também, viu? Come de tudo, diz que é igual a bode, come de tudo É igual o filho de pobre, tudo que der come É certo Igual o filho de pobre, come de tudo Tem alguma alteração? Tem a boca boa, esse menino tem a boca boa É mesmo? Tem a boca boa Agora, Tiririca, me conta uma coisa Tá faltando alguma coisa? Nele, tá faltando é muita coisa É, o que que tá faltando? Tá faltando é ele emagrecer É, isso é verdade Tá faltando, tá faltando ele parar de consumir vodka, que ele adora uma vodka Ele tá mamando direto Ele toma no gargalho, no gargalho Bebe na boca Bebe direto Mama tudo Tudo, tudo, mama Mama que é uma beleza Mama que é uma beleza Mas ele tá parecido Tá parecido Com a jaca Tem chance Mas tem chance de ganhar o Tiririca, aí, não? Claro que não Claro que tem Claro que tem Todo mundo tem chance Você, eu posso dar uma explicação pra ele? Fica à vontade o Tiririca Você aqui pode tudo Você na hora Você, primeiro, você... Uma coisa, primeiro O que? Você tem que parar de consumir droga Droga não Vódica Que isso Vódica Também droga? Não, vodka Ah, vodka Que não deixa de ser uma droga Depende Que não deixa de ser uma droga É um vodka Você sabe o que é? Fica inchando isso aqui seu Isso aqui seu tá muito inchado Essas coisas suas aqui, tá inchado Aí fica isso inchando todinha Engoliu duas batatas Agora vamos lá, Tiririca Vamos, vamos Olha só que delícia Essa daqui tá parecida demais Hein? Tá, né? Que coisa, não? Agora, lembrando a você Muito boa Ela não precisava nem colocar bigode, não Porque ela já tem bigode Aonde? Aonde é o bigode? Aonde é o bigode? Aonde é o bigode, Tiririca? Onde fica? Não, não, é o bigode aqui mesmo, né? Aqui não Mas só tem esse bigode? Ela raspa o ré Ah, careca! É Você viu, Tiririca? Esse filme é muito gozado Eu sou o filme da chucharia Você é muito gozado Só um minuto Sim Lembrando a você de casa De segunda a sexta A sábado Às oito e vinte Tem a nova novela da Band Que é o amor, né? Mil e uma noites A Xerazade Quer cedo comprar pelo seu chefe O chefe quer comprar o seu amor Não é amor verdadeiro Não perca na Band O sucesso mundial que eu mandei comprar Mil e uma noites Vai voltando, Tiririca Ela raspa então Tudo a raspadinha Você sabe Ela tá parecida também O jeitinho dela O coisinho dela O negocinho rei dela E todo coisado Ah, é? Agora, me disseram, Tiririca Que o cérebro dela É muito parecido com o seu É verdade? Peguei você Peguei você Dizem que a semelhança é no cérebro É verdade? Não, ela é muito inteligente Ela é? É muito inteligente É, hã? No duro? No duro Ah, no duro? Ela é muito inteligente no duro É mesmo? É muito inteligente no duro É verdade No duro Olha, no duro É É mesmo? No duro? No duro? Ela é ótima É Agora dá uma voltinha Pra o Tiririca ficar louco Levanta Aí, olha só Aí sim Ô Silvio Você tem esse bombom aí? Silvio Eu quero que o Tiririca ensine Alguma coisa Pros nossos candidatos Pra eles aprenderem a A interpretação Exatamente Porque todos nós Silvio Você tem que saber uma coisa Você é muito velho Eu sou Matusalém, porra Eu já Estou 300 anos na televisão Mas você tem que saber A hora você Por exemplo Você quer fazer Falar alguma coisa É Você tem que ter o jeito Que jeito? O jeito mesmo que você tem Efeito Assim Porque cada pessoa Tem um jeito diferente Você for contar uma piada Você conta com a sua própria boca Você bota a língua pra fora Pula, Iglesias Adoro Vai, foi A língua pra fora É Agora vem cá Vamos lá pra nós Essa língua de uma vaca Esse língua Parece a língua de uma vaca É mesmo? Grande assim Esse bicho velho Você já põe pra uma vaca Eu já vi Da vaca da mãe deles Agora vem cá Você tem que saber Você tem que saber Contar piada Por menos eu vou contar Uma coisa aconteceu comigo O que aconteceu com você Vocês prestem atenção Como é Vamos lá Piririca O que você falou? Um dia desse É Uma vez É Uma coisa aconteceu É sério O que que aconteceu? Eu estávamos no enterro Do meu padrasto Que eu não conheci meu pai O meu pai eu não conheci A mamãe Coisou com outro homem Era o meu padrasto Aí Entendi Nós no enterro A mamãe no enterro Nós tudinho Todo mundo assim No enterro É No buraco Assim no cemitério Lá no buraco Mamãe Ela não usa calcinha Ela só usa vestido Mas ela não usa nada Por baixo Sério? Nenhum pano de prato? Nada, nada A mamãe não usa nada Por baixo Aí mamãe não enterra Assim de frente Assim do enterro Enterrando no meu padrasto Mério? Mamãe levanta Aquele vestido dela Chorando O que que ela faz? E disse assim O que? O que que ela disse? Meu filho O que? Assim mesmo? Você não viu Uma desgraça maior Do que essa Eu disse Mamãe só no avaca Aê Aê Eu não posso rir Vai atrapalhar Você tem Você é o filho da mãe Viu, Tiritica? A Babi A Babi Você entendeu a piada? Você poderia explicar a Babi A piada pro pessoal de casa? É por causa de que ela Ela tá chorando Porque o moço tinha morrido Ele tinha falecido E ela tava chorando Por causa dele Que ele foi embora E o final da piada? E aí ele disse que ela aparecia com a vaca Nossa Olha só Você de casa Ela tá certíssima Ela entendeu tudo Você está no fãnico inovante Com essa pessoa aqui Que é filha Agora eu pergunto Que é neta da Cecília Meirelles Pergunta se ela sabe o que é uma piroca Pergunta Que isso Que isso Que isso Você tá louco, Tiritica Tá louco Desculpa, pessoal de casa Desculpa Que isso Cadê o Tiritica Desculpa Você tá louco, Tiritica Que isso Você tá louco É um barco, cara Uma piroga É um barco, cara Ah, isso eu sei É um barco É uma canoa Uma canoa Uma piroga É uma canoa É verdade Você pensou o que? Ô, Tiritica Ô, Tiritica Piroca aí é PHD em piroca Exatamente Exatamente Salve, senhores Aleluia Aleluia Muito bem Chegamos à hora do Tiritica Opa, opa, opa Pânico na Jovem Pan Eu quero lembrar que cada um tem 3 minutos Eu falei o que? Pânico na Jovem Pan Não é Pânico na Jovem Pan Isso Nós estamos na TV Pânico na Band É lógico Eu quero dizer o seguinte Cada um de vocês tem 3 minutos para fazer a apresentação, certo? A ordem é Carlinhos, Babi e Edu Certo, Tiritica? Corretamente, certo Então vamos lá Olha, presta atenção Escuta o que foi que o Cabeção falou São 3 minutos E ele não Ah, é o Coco da Bahia? Desculpa, Emileu errei Não tem problema Eu errei aqui, desculpa Olha o que foi com o Emile, ele falhou Entendi 3 minutos cada um de vocês tem Tá, agora vamos lá Antes de começar com o Carlinhos Sim Você poderia dar um toque rápido na Babi? Babi Um toque, vai É, você, quando você, você Ela vai, vamos se apresentar onde? Aqui na frente, é? É Pra cá, né? É Pra fora Ficar aqui, né, Emile? Vamos se apresentar ali no palco Ali no palco Vocês vão se apresentar no palco Isso Então vai, Carlinhos Vamos começar com o Carlinhos, então Primeiramente vai ser o Carlinhos Carlinhos, 3 minutos para fazer o que quiser de Tiritica, Carlinhos Vai lá, cachaceiro Vai lá, Carlinhos Muito bem, na realidade, no momento No momento Vou falar uma coisa pra vocês Um amigo meu, que foi namorada, a namorada dele na casa dela Chegou lá Chegou na casa dela Foi lá e empurrou A mãe toda coisada com a menina Menina Eu disse, seu namorado Eu disse, mãe, meu namorado é esse aqui Ele falou, oi, tudo bem, minha sogra Eu falei, oi, tudo bem, meu genro Tudo bem, Caciara Tudo bem, e você? Tudo bom, tudo bem? Tudo bem Chegou lá Apresentou o namorado a ela Ele entrou na casa dela Tinha o irmãozinho dela No carrinho pequenininho Falou com o cunhado Nesse dia, nesse momento Ela falou pra mamãe Eu vou querer dormir com o meu namorado O pai dela ficou muito bravo Ficou muito bravo Ficou muito bravo, mas ele confiava na ela Que até então ele achava que ela era fija A menina Entendi Você sabe o que é fija? A menina com o negocinho fechado Chegou, foi dormir o pai Preocupado com a menina Preocupado com a menina Ela foi dormir Ele colocou o ouvido na porta E ficou ouvindo Todo preocupado com a menina Na confiança da menina E a menina prontamente dizendo A namorado Só casando Só casando E o papai todo orgulhoso Com o ouvido na porta Foi dormir feliz Falou com a esposa Toda orgulhosa Da filha Amanheceu o dia Amanheceu o dia Para tomar um café Foi o final do meu raio Foi o seu dia Tomar um café Sinto lá Com o pessoal Mãe, o pai Tudo bem, tudo bem Bom dia, só Bom dia, tudo bem Com você? Tudo bem Com você? Tá bom Tá bom Sentado na mesa Ela foi logo apresentando o namorado Para a mãe dela Para o pai dela Sentou-se a mesa do café Prontamente ela falou Papai Vou te apresentar meu namorado Esse é o usando Entenderam a piada? Tá bom Só casando Só casando No momento E aí? E aí, Dinica? É uma Maravilha Sensacional Acho que já perdi Se viver de piada Eu tava morto Muito bem Atenção Silêncio O caixa d'água tá falando É o seguinte Tá chocando Tá chocando Tá chocando Dinica Presta atenção Presta atenção Você Você que vai julgar Exatamente Eu tô prestando atenção Eu tô prestando atenção Tudo Tô prestando atenção Tudo Boa Então agora Você preparou algum número, Babi? Hã? Você preparou uma piada? Eu já perdi Eu já perdi Ei, Avestado Toca Florentina Essa música eu tava cantando Na Cidade Grande Eu só tava gostoso Eu vou cantar na cadeira Florentina 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 de Jesus Não sei se tu me ama Você que me seduz Vai Aí o cara foi lá E ele disse assim Por que você tá falando com essa moça? Essa moça se chama Aí ele falou assim Essa moça a gente chama Florentina Aí ele tá Florentina Qual foi? É Florentina Por que você que me seduz É É É melhor na banda É melhor na A banda tá É Florentina Florentina de Jesus Só na banda Não sei se tu me ama Melhor na banda Da que tu me seduz Aí ele encontrou O negão É melhor só a banda Só a banda Eu me desculpe Que amestado É minha vez Pera Isso aqui dá uma confusão Do inferno Tá aparecendo Deixa eu falar Silvio Oi É TV Tupi Nós contratamos o cara Lá do programa do Gugu Lá da Vanessa Ele tá aqui agora Ah Logo vi Você entendeu Dá pra fazer com a banda? Pode Então Banda Viva Noite Babi agora eu quero ver Vamos lá Vai Florentina 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 de Jesus Não sei se tu me ama Por que tu me seduz Aí ela chegou na prisão E ela falou assim Pro menino Você é muito bonito Aí ele falou assim Você também Aí ele falou Como que é seu nome Ela falou Eu sou Florentina 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 de Jesus Ela fez um rap Tu me ama Por que tu me seduz Aí ela encontrou Outro moço Ela falou assim Nossa eu gostei de você Ele falou Eu também gostei de você Por que a gente não namora Ele falou Vamos namorar então E como que é o nome da sua mãe Ela disse Florentina 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 de Jesus Oi Oi Vamos lá Porque tu me amas Porque tu me amas Aí ela pegou E teve um filho com um menino Que daí ele pegou E falou assim Pô eu gostei É menino ou é menina Aí ela falou Então vamos colocar o nome de Florentina 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 de Jesus Não sei se tu me ama Porque tu me seduz Muito obrigada Aê Vamos aí Vai de novo Vai de novo Vai de novo Você gostou Tiririca? Gostei Gostou? Gostei Sensacional Cara Foi legal Gostei demais Agora Tiririca Caixa d'água aqui É o seguinte É o seguinte Presta atenção Desculpa É o último É o último Eduardo Eduardo Stablish Fazendo a presença Vai ser difícil Você preparou o que? Não Não preparou nada? Então vamos lá Três minutos aí Pode contar Vamos lá Eduardo Stablish Vamos lá Agora no Tiririca Vamos lá Roda Alô 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 Oh menino linda 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 Fala outra coisa Oh menino linda Oh menino linda Oh menino linda Nenino linda Muito bem! Aplausos! O mundo inteiro está esperando essa decisão! O rufar de tambores! Banda Viva Noite! Tiririca, quem vai levar o Tiririca Idol de hoje? Emílio, eu estava prestando atenção aqui na minha bancada... Estou vendo alguma coisa aqui que lembra você! Putz! Tipo... 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 Tipo pra cortar o seu cabelo! Tiririca! Tipo... Pra alcançar... Quem vai ganhar... Chupeta do bebê! O Tiririca Idol de hoje, Tiririca! Chupeta do bebê! Quem vai levar? Olha, eu gostei realmente de todos! Eu achei, sinceramente, fantástico! Todos são fantásticos! Agora, quem me impressionou realmente... Essa menina me impressionou por causa do jeito dela! Babimu! Por causa do jeito dela! Eu nunca tinha visto um Tiririca tão rabudo na minha frente! Então, vamos terminar com Tiririca e Babimu! Tiririca e Babimu! Valentina de Jesus! Não sei se tu me ama! Pra que tu me seduz! Aí tava eu e essa menina no cantinho... E ela falou... Vem cá! Bota teu negócio pra fora! Eu botei ela! Pegou! Aí fez um negócio aí... Ficou aquela coisa... Como é o seu nome? Entrando e saindo... Ela disse... Valentina! Valentina! Valentina de Jesus! Não sei se tu me ama! Pra que tu me seduz! Aí eu te conheci lá naquele bar... Você falou... Oi, tudo bem? Eu falei... Oi, tudo bom? Aí você falou... Nossa, como você é bonita! Eu falei... Obrigada, você é bom também! Aí você me perguntou... Como que é o nome da sua mãe? Eu falei... Florentina! 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 Florentina de Jesus! Aí nós fomos convidados pro programa Pânico... Aí tinha um rapaz que tinha uma cabeça desse tamanho lá no... Aí... Aí... Eu fui enorme... Parecia uma caixa d'água ali ali... E pegou... Acabou estourando a Florentina... Valeu gente, obrigado pela audiência! Valeu! Valeu! A gente tá de volta com os... Obrigado! Obrigado! Sme era Burning agora! Valeu! Pra que tu...